Minas Brasil Notícias, oferecimento Lua Estética, agora com o Estriorte, tratamento orto-molecular de combate às estrias, inovação absoluta, Lua Estética 36714558. E para que a competição pudesse acontecer, a Liga Paracatuense de Esportes contou com a colaboração de diversas pessoas na organização e na condução dos trabalhos. Só pela Liga Paracatuense de Esportes foram mais de 30 pessoas envolvidas. Trio de arbitragem, mesários, massagistas, maqueiros, gandulas, entre outros. Em todos os jogos, eles tiveram fazendo com que o espetáculo não perdesse o brilho. Muitas vezes passando como figurantes da atração. Eles tiveram um papel essencial para que a competição atingisse o sucesso. Muitos aqui, além de contribuir com o bom andamento do torneio, ainda tiram o sustento da família por meio do trabalho realizado pela Liga Paracatuense de Esportes. Um desses casos é o Milan, que trabalha na Liga há 10 anos. Ele começou como gandula e hoje trabalha como maqueiro. Ele destaca a importância do seu trabalho para o andamento da competição e também a importância das competições para o sustento da sua família. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, porque se não fosse para nós estarem aqui hoje, para mim é muito importante trabalhar aqui, porque aqui nós estamos fora das drogas, trabalhando honestamente. Vai ter várias pessoas trabalhando aqui, o Sr. Pepe, o Endo. É muito gratificante trabalhar, porque aqui é diversão das famílias no domingo. Aqui é diversão do povo, que saem de suas casas, saem de seus lados para vir aqui participar, ouvir um belo jogo, uma bela partida, porque isso que é diversão das pessoas. As pessoas não tem nada em casa para fazer, vem para ver o esporte. Para mim é muito importante que esse dinheiro aqui, quando eu comecei a gandula, já ajuda a gente de casa, ajuda a minha mãe. E hoje, graças a Deus, eu casei, esse dinheiro, agora eu sou maqueiro, e dinheiro importante, sempre pagar uma água, sempre fazer comprar um alimento. Graças a Deus, estou muito feliz por participar dessa comissão. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.